Música Nós estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tem início as obras de recuperação da erosão na Praça 500 Anos. Os vereadores Lucas Ratano e Alexandre Escombate estiveram no local. Os vereadores participaram da abertura de capacitação para a prática de esportes paralímpicos. Em atendimento à solicitação da vereadora Claudinha, a Prefeitura realizou roçada na vicinal ligando Tupã à cidade de Bastos. O vereador Charles fala sobre a retomada do Quinta com Arte e do Feirarte, dois eventos de incentivo à cultura de Tupã. Vamos conferir ainda o Câmara Acontece, destacando as principais ações dos vereadores na Câmara Municipal de Tupã. Estas notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Tiveram início as obras de recuperação da erosão na Praça 500 Anos. Os vereadores Lucas Ratano e Alexandre Escombate estiveram visitando o local. A reportagem é de Glaucio Tolentino e as imagens de Jonathan Barbosa. Os vereadores Lucas Ratano e Alexandre Escombate estiveram acompanhando as obras de recuperação da erosão que se formou na Praça dos 500 Anos. Os parlamentares foram acompanhados pelo secretário de obras Valentim Mijeschi e pelo prefeito Caio Aoki. Após a liberação dos recursos do governo do estado, além de toda a documentação necessária, as obras estão em ritmo acelerado, conforme explica o secretário de obras. É um trabalho aqui bastante grande em relação às obras de drenagem, pela complexidade. Nós tivemos aí a primeira fase vencida, que foi a busca do recurso, onde o prefeito Caio, junto ao governo do estado e defesa civil do governo do estado de São Paulo, conseguiu essa verba aí, próxima de 7 milhões de reais, onde nós podemos aí agora restabelecer essa tubulação. Toda a fase de projeto, como se falou, detalhes dos projetos executivos, licenciamento ambiental, todas as homologações necessárias, aprovação do convênio junto ao governo do estado, licitação e ordem de serviço. Nós tivemos aí praticamente quase um ano de toda essa tramitação, mas felizmente agora, nesse início de 2024, a gente inicia essa importante obra. A erosão começou na noite do dia 23 de fevereiro de 2023, há pouco mais de um ano, após uma forte chuva romper uma tubulação metálica de escoamento pluvial, que foi instalada há mais de 40 anos, passando por debaixo da praça. Naquela noite, a precipitação atingiu mais de 70 milímetros, concentrada em cerca de 30 minutos. Inicialmente, a cratera tinha cerca de 50 metros, mas hoje passa dos 100 metros. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, esteve em Tupã, ao lado do prefeito Caio Aocchi, no último dia 17 de fevereiro, para anunciar o início das obras de recuperação da Praça dos 500 Anos. Eu estou muito feliz em poder ver o andamento dessa obra, porque é algo que não é fácil. Uma obra que vai ter uma extensão de quase 260 metros a 11 metros de profundidade, que vai envolver uma extensão muito grande de galerias, que é um córrego aterrado, vamos assim dizer. E para conseguir realizar todo esse projeto, que não foi fácil, junto com a nossa equipe da Secretaria de Planejamento, para conseguir todas as licenças ambientais, que é o mais difícil, inclusive, junto à CETESB, junto ao DAE. E depois de tudo isso, fazer convênio junto com a Defesa Civil do estado de São Paulo, e uma obra que vai custar mais de 6 milhões de reais. Conseguir a autorização do governo do estado de São Paulo, e realizar a licitação, ordem de início, e essa obra está em andamento. Um ano depois, é realmente algo que, graças a Deus, a gente tem conseguido. E um apoio importante da Câmara Municipal. Tivemos a indicação na Câmara dos Vereadores Alexandre Combate, Lucas Ratano, que reforçaram a importância e a necessidade da execução dessa obra. E o governador Tarcísio, que logo quando teve a situação das chuvas, no mesmo dia, em questão de horas, ligou, se colocou à disposição. Dois meses depois, o vice-governador do estado de São Paulo esteve aqui, junto com a Defesa Civil, vistoriando o local. E ainda, no mesmo ano, nós tivemos condições de assinar o convênio, fazer a licitação, ter a empresa vencedora, e agora, ter o início dessas obras, que tem um prazo estimado de 180 dias, ou seja, 6 meses. Os vereadores Lucas Ratano e Alexandre Combate, foram os autores da indicação, que foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, solicitando recursos do governo do estado, para auxiliar o município na recuperação da Praça dos 500 Anos. Uma obra importante acontecendo aqui, no prolongamento da Vila Barca, no Praça 500 Anos, há pouco mais de um ano atrás, aproximadamente um ano atrás, nós estivemos aqui na noite que tinha acontecido esse desabamento, essa erosão, tivemos juntos com o vereador Alexandre Combate, outros vereadores da Câmara Municipal, o prefeito Caio, o secretário Valentim, e desde aquela noite, eu tive a possibilidade de testemunhar o prefeito em ligação com o governador Tarcísio, colocando o governo do estado à disposição do município, para resolver isso da maneira mais rápida possível. Sendo assim, eu e o vereador Alexandre colocamos um projeto no papel e entregamos em mãos para o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramut, que veio visitar o problema aqui ocasionado, e anunciou então mais uma vez o compromisso do governo do estado, para que isso pudesse ser regularizado. Meses depois, chegou na Câmara Municipal um projeto de lei, que trazia então recursos da defesa civil, com aproximadamente 7 milhões de reais, para que esse problema fosse sanado, fosse canalizado novamente, e esse buraco fosse tampado e resolvido essa grande erosão na Praça 500 anos. Fico muito feliz de saber que isso está acontecendo, que agora o recurso chegou no município, está podendo ser destinado, ver o maquinário e a empresa contratada fazendo os seus serviços e suas obras, nessa importante praça da nossa cidade. E aqui onde envolve diversas outras ações, tem a questão da arena esportiva, que o vereador Alexandre trouxe para o município, que sofreu impacto também por causa dessa erosão. E a gente fica feliz de ver governo do estado, defesa civil, prefeitura, Câmara Municipal, aprovando projetos de lei, criando projetos, recebendo recursos para resolver um grave problema do nosso município. Realmente, o início é das obras aqui, é da Praça 500 anos, né? A reconstrução da rede de drenagem é uma rede que tinha mais de 40 anos, né? E, claro, com o seu tempo ali, ela, devido às fortes chuvas, se rompeu. E hoje nós estamos aqui acompanhando em loco o início das obras, juntamente com o vereador Lucas Ratano, né? Com quem nós fizemos a indicação na Câmara. Também aqui o secretário Valentim Bigeschi, o prefeito Caia Oque, e uma obra que contou com o apoio do governo do estado de São Paulo, e quando aí, é na ocasião que essas chuvas aqui, né? Se romperam aqui nessa praça, nós estivemos aqui, junto com o prefeito, e nós vimos o governador ligar para o prefeito Caia Oque, e já se colocar à disposição para liberar recursos. Em seguida, o vice-governador Felício Ramut, também esteve visitando esse local, e viu realmente a importância dessa obra. E hoje nós estamos aqui acompanhando, nós sabemos que existem questões aí, burocráticas, que foram vencidas, mas é que o importante é que essa obra teve o seu início, e em breve aí nós estaremos entregando para a população aqui que é que frequenta esse espaço, a região é da Vila Barca, é todos os moradores que usam esse espaço. Vereadores participaram da capacitação para a prática de esporte paralímpico, foi a abertura desse evento. Glaucio Tolentino e Jonathan Barbosa registraram. Por meio de empenho político do vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, Tupan foi contemplada com uma capacitação voltada ao esporte paralímpico, para profissionais de educação física, professores da rede municipal e estadual de ensino. O projeto é uma realização da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação. Com muito prazer que a gente vem observando aqui esse esforço que os vereadores fizeram, o vereador Paulo, em trazer esse curso, que a nossa Secretaria oferece, que é o quarto ano já que está em vigor esse curso. É um curso muito bom, como foi dito por várias pessoas, vai trazer capacitação, vai trazer uma abertura na mente dos professores, para que eles possam trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais diretamente, levar a atividade diretamente à necessidade dessa criança. Então, eu acho que foi uma escolha muito boa, estava precisando mesmo, eu como professor, já há 30 anos que fui, eu senti a necessidade, como eu disse aí há pouco, de trabalhar com crianças especiais, porque a gente não tinha essa capacitação. Então, hoje eu vejo que isso aí vai dar muita oportunidade para crianças que estão em casa, que já se sentem com autoestima baixa, por um problema que possui, e, como eu disse, de repente sai aí um menino, uma menina, com um potencial que a gente não espera, e conquisse aí uma medalha, conquisse... Só a sua participação em si já é uma vitória para ele, né? E vai melhorar muito para ele. É, realmente, é uma capacitação muito interessante, a gente fica muito feliz quando a cidade vai em busca da nossa secretaria para que a gente traga o curso de capacitação para o professor, né? A Iniciativa Paralímpica, ele é uma formação para o professor de Educação Física, como você falou, não só o professor, mas também outros profissionais que atuam na área, como o fisioterapeuta ou aquele que está estudando, e a ideia é que a gente traga capacitação para que ele consiga atuar com a pessoa com deficiência. Muitas vezes o que a gente percebe é que esse profissional, ele tem essa intenção, ele quer estar trabalhando com essa pessoa, mas muitas vezes falta essa experiência, falta um know-how, então é nossa obrigação como Estado, né? Trazer essa capacitação para que ele consiga levar isso para a ponta, e oportunizar para as crianças, para as outras pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência, uma oportunidade de desenvolver através do esporte, não só focando no alto rendimento, mas na qualidade de vida, principalmente. O secretário de Educação, professor Waldir Berti, falou sobre a importância dessa capacitação para professores da Rede Municipal e Estadual de Educação, além dos profissionais da área da Educação Física. Os professores da Rede Municipal, da Rede Estadual, enfim, todos os professores não são contra a inclusão, nunca foram, né? Eu sempre defendi esse ponto de vista. O professor, às vezes, ele encontra dificuldade de fazer a inclusão. Isso é diferente. Uma coisa é você não querer, outra coisa é você ter dificuldade, né? Então, para isso, o que você tem que fazer? Você tem que dar ao professor aquilo que ele precisa. Primeiro, instrumentos para ele trabalhar. Segundo, formação, capacitação de qualidade. E é isso que nós estamos fazendo. Trazer profissionais de altíssimo nível, da Secretaria, da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo, são profissionais, profissionais que disputam os esportes paralímpicos e técnicos de altíssima qualidade ao gabarito. É isso, trazer isso para cá, convidar todos os professores para aprenderem a participar dessas modalidades, a fazer atividade, porque às vezes você não tem um material de altíssimo nível, mas você pode fazer adaptações para trabalhar em sala de aula. E é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. A formação gratuita ofereceu 100 vagas disponíveis. E será até o próximo dia 8 de março, das 8 da manhã às 18 horas, com módulos teóricos e práticos. O presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Gasparetto, parabenizou a iniciativa do vereador Paulo da Farmácia, na conquista dessa capacitação voltada ao esporte paralímpico. Parabenizar o vereador Paulo, que trabalhou, buscou esse curso para a Tupã. Nossos professores têm que ter capacitação mesmo, têm que ter conhecimento. E conhecimento é importante. Nossos alunos da deficiência precisam dessa inclusão. Uma inclusão é importante para o deficiente. E, é claro, os professores têm que estar capacitados para receber essas crianças deficientes da nossa cidade. O vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, ressaltou a necessidade de capacitar professores e profissionais da área do esporte com o objetivo de ajudar no desenvolvimento técnico de futuros atletas paralímpicos que poderão representar a nossa cidade em importantes competições. Essa conquista é uma conquista muito boa para a nossa cidade, principalmente porque vai fazer a capacitação dos professores de educação física, pessoas que lidam com o esporte no nosso município, que foram convidadas todas as pessoas que lidam com o esporte. Às vezes, até não formado professor, mas é um técnico de futebol. Então, é isso aí. Vai capacitar, vai dar um instrumento para eles trabalharem com essas pessoas eficientes, para melhorar a vida dos nossos munícipes. E é isso que a gente quer. Sempre a inclusão e a melhoria para o nosso pessoal, do nosso município. E vamos lutar sempre, para sempre estar trazendo coisas boas para a nossa cidade, como nós temos sempre lutado, e vamos em frente e procurar sempre o melhor para a população. Esse curso paralímpico é muito bom, realmente, porque vai capacitar os professores. E os professores vão ver as crianças que estão sendo destaques. E essas crianças vão ser encaminhadas para o centro paralímpico lá em São Paulo. E vai ser custeado pelo governo do estado, podendo até disputar para o nosso município, até mesmo pelo Brasil, para poder ser um representante nosso no país. E é isso aí. A gente quer o melhor para a nossa população. Vamos conferir agora o Câmara Acontece, destacando as principais ações dos vereadores na Câmara Municipal de Utupã. A vereadora Sandra Mara Meira Cabreira, a Sandra Enfermeira, está solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena que viabilize recursos no valor de R$ 100 mil para serem destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Utupã. A Rede Feminina de Combate ao Câncer foi fundada no Brasil em 1946, com o objetivo de oferecer apoio aos portadores de câncer. Em Tupã, a fundação ocorreu no ano de 1994. A entidade tem caráter beneficente e assistencial, com a finalidade de auxiliar no tratamento de pessoas carentes portadoras de câncer. O vereador Antônio Alves de Souza Ribeirão está solicitando ao deputado federal Maurício Neves que viabilize a liberação de recursos no valor de R$ 500 mil para a área de infraestrutura de Tupã. Ribeirão destaca que devido à necessidade da realização de obras de infraestrutura frente à dificuldade da administração pública em executá-las com recursos próprios, o apoio das esferas estadual e federal se torna importantes para a viabilização desses serviços, beneficiando, assim, grande parcela da população tupãense. E nós vamos ver depois do intervalo. Em atendimento às solicitações da vereadora Claudinha, a prefeitura realizou roçada na vicinal Ligano Tupã, a cidade de Bastos. E o vereador Charles fala sobre a retomada do Quinta com Arte e também do Feirarte, dois importantes eventos de incentivo à cultura e o artesanato na cidade de Tupã. Nós voltamos já.